Olá, crocheteiras e crocheteiros! Tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Dai, do Ateliê Dai Arte Crochê. E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês a primeira parte do meu vídeo da hashtag, da minha produção, né, de tapetes, da hashtag Unidas no Crochê. Gente, eu sei que eu tô muito atrasada com esse vídeo, mas também foi por uma boa causa. Então, as meninas aí, me perdoem, tá? Eu sei que eu tô bastante atrasada, mas eu viajei em dezembro. Quem me segue no Instagram viu algumas fotos que eu postei, tá? Eu fui pra Minas Gerais e eu visitei algumas cidades lá, tá? E eu postei as fotinhas lá pra vocês, dando um spoiler da minha viagem. E também, eu tinha passado todas as minhas pronta-entregas pra revendedora. Então, eu tinha ficado sem nada de pronta-entrega, que não tinha tapete, não tinha paninho de prato, não tinha nada. Então, eu aproveitei o começo do ano pra poder tá renovando aqui minhas prontas-entregas, pra mim não ficar sem material pra trabalhar também. Porque quem me acompanha aqui no canal e no Instagram também, sabe que eu trabalho mais com prontas-entregas. Eu não pego encomendas, tá? Encomendas que eu pego é só da minha revendedora. Porque, às vezes, ela precisa de uma cor, o cliente pede alguma cor específica pra ela e daí não tenho pronta-entrega, eu preciso fazer, tá? A gente também não pode perder dinheiro, né, gente? A gente tem que aproveitar as oportunidades que tem. Então, me perdoem, eu sei que eu tô muito atrasada com esse vídeo, mas eu pretendo aí chinelar pra poder alcançar as meninas também, tá? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês hoje o que eu consegui fazer com a minha compra de barbante, tá? Minha compra de... Na verdade, eu não paguei 50 reais, paguei um pouco menos. Se eu não me engano, foi 48,50, mas eu vou deixar o vídeo passando aí nos cards pra vocês estarem dando uma olhada quem ainda não conferiu esse vídeo, tá ok? Meninas, pra quem não sabe o que é a hashtag Unidas no Crochê, eu convido vocês pra assistirem o canal da Josi de Paula Crochê, do Ateliê Doce Crochê, a Ana Paula Crochê e Barbante, Ateliê Isabela Fernanda e também o canal da Jaqueline Larreia. Corre lá no canal delas, que elas têm um vídeo específico explicando tudo pra vocês, tá ok? Então, meninas, bora lá que eu vou mostrar toda a minha produção que eu fiz com as linhas que eu comprei gastando 50 reais, tá? Do primeiro vídeo. Então, esse vai ser o segundo vídeo da hashtag Unidas no Crochê e eu quero chinelar aí pra alcançar as meninas também, tá bom? Então, bora lá que eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, meninas, voltando aqui com vocês, como eu já tinha dado spoiler lá no Instagram pra vocês, eu produzi esse jogo de banheiro maravilha com três peças. Olha, meninas, ele é lindo. Essa aqui é a tampa do vaso e aqui atrás a redinha. Fiz ele todo no Barbante 6, como eu mostrei pra vocês no primeiro vídeo da hashtag Unidas no Crochê, tá? Aqui eu fiz o lacinho. Todo esse lacinho também é com a mesma linha das florzinhas. As folhinhas eu não mostrei no primeiro vídeo a linha, porém, eram bem sobrinhas que eu tinha. Era bastante sobrinhas que eu tinha no verde, então, eu aproveitei pra fazer as folhinhas e colocar aqui nesse tapetinho, tá ok? Mas eram sobrinhas mesmo, bem poucas que eu tinha. Então, eu aproveitei as sobrinhas aí das linhas pra colocar aqui, tá ok? Então, foi uma coisa que nem valia a pena, era muito pouquinha linha, tá? Então, eu fiz a tampa do vaso. Esse aqui é o tapetinho do vaso. Tá? Meninas, esse jogo é lindo, é maravilhoso, eu vendo super bem. Então, a linha que eu usei nessa florzinha foi a Anne com fio duplo, cerejeira, mostrei no primeiro vídeo pra vocês. E esse aqui é o fio Euro Roma na cor cru número 6, tá? E esse é o tapete da pia. Olha, menina, que lindo. Ele é perfeito, esse jogo. Perfeito, eu vendo super bem. Meninas, geralmente, quando é as quatro peças, eu vendo a 200 reais, tá ok? Como eu não fiz as quatro peças, só fiz três peças, eu vou vender ele a 180 reais. Certo? Eu vendo tranquilo ele a 180 reais, tá ok? Fiz também esse tapetinho aqui, eu fiquei indecisa, tá? Se eu ponho florzinha nele, ou se eu deixo ele sem a florzinha, deixo ele assim simples. Eu fiquei bem indecisa. Porém, ainda sobrou linha Anne, dessa cor aqui. Então, eu acho que eu vou pôr umas florzinhas nele também, tá? Pra ficar igual o joguinho. Mas eu tinha ficado bem indecisa. Eu vou mostrar já pra vocês quanto que sobrou. Ó, meninas, o meu barbante foi tudo. Meu barbante foi tudo. Deu praticamente no osso aí, sobrou um pedacinho assim, apenas de linha. Eu achei até que não ia dar pra fazer todos esses tapetinhos que eu fiz. E sobrou isso aqui de linha Anne, de fio Anne. E dá pra fazer mais as florzinhas pra pôr aqui. Então, eu vou fazer as florzinhas e vou colocar aqui também nesse tapete. Vai ficar igual esse tapete aqui da pia. Tá bom? Vai ficar assim. Fiz também um tapete Aline, todo na cor cru. Esse tapete já tá vendido, tá? E eu vendi ele por 40 reais. E fiz também com o restinho, meninas. Eu juro que eu achei que não ia dar pra terminar esse tapetinho catavento aqui. Mas ainda consegui terminar ele todinho com o restinho do barbante que ficou. Eu consegui terminar ele, tá? Ele ficou medindo 65 por 45. Tá? É a medida que eu sempre uso aí. Acho uma medida bem legal. E ficou medindo 65 por 45. Este aqui, ele ficou medindo... Ele ficou um pouquinho maior. Ele ficou medindo 70 por 46. Tá? Ficou um tamanho excelente. Um tamanho ótimo aí. E ficou lindo também. E este aqui também, o tapete Maravilha, que eu não coloquei... Não coloquei florzinha. Ainda também nem arrematei. Preciso arrematar aqui, ó, meninas. Tá? Ele também ficou medindo 70 por 46. Tá? Gente, esses tapetes são lindos. Então, meninas, ó, vocês vejam aqui. É... Esse jogo de banheiro, eu vou vender a 180 reais. Certo? 180 reais. Este aqui, eu vendo a 40 reais. Eu vou colocar as florzinhas nele. Vou vender ele a 40 reais. Tá ok? O tapete Aline, eu vou vender a 40 reais. E esse tapetinho Catavento, eu vendo a 25 reais. Então, meninas, vamos fazer a continha aqui de quanto eu vou lucrar aqui com os nossos tapetes. Eu tô aqui com a calculadora. Então, eu vou vender o jogo... Esse jogo de banheiro Maravilha, eu vou vender ele a 180 reais. Então, eu vou pôr aqui, ó, 180 reais, mais... Esse tapete Maravilha aqui, eu vou vender ele a 40 reais. Tá? Então, vamos lá. 180 reais, mais 40 reais. Mais... O tapete Aline, eu vou vender também a 40 reais. Então, mais 40 reais aqui na continha. Mais... O tapete Catavento, eu vendo a 25 reais. Tá? Vendo a 25 reais. Então, vamos pôr aqui também, ó. Mais 25. Certo? Então, eu vou ter um total de lucro aí, de... Um total de vendas de 285 reais. Certo? Sendo que eu gastei apenas 48,50. Tá ok? Então, aqui, menos 48,50. Eu tô ganhando este valor aqui, ó. Com apenas um rolo de barbante número 6, o Big Cone, de 1,8 kg. E um novelo de linha Anne. Ou seja, meninas, é um lucro muito bom aí. Tá? Pra quem tá começando, é uma ajuda imensa. Tá? Esses 236 reais. É uma ajuda imensa aí no mês. Tá? E coisas aí que você leva, o quê? 4, 5 dias pra fazer. Tá? É... Pra quem faz mais devagar aí, vamos colocar uma semana. Tá? 7 dias. Entendeu? Se você pegar firme aí, você faz em 7 dias esses tapetinhos aqui que eu fiz. Tá? Então, meninas, pra quem tá iniciando, esse dinheirinho aí é um dinheiro que ajuda muito no final do mês. É um dinheiro aí que dá pra você pagar as suas contas, tá? É... Dá pra você investir em mais barbante. Pra você que tá começando aí, que é as suas primeiras vendas aí, Eu te aconselho a não gastar esse dinheiro, tá? Como eu fiz, tá bom? Eu não gasto dinheiro. Eu vou... Por enquanto, eu tô investindo apenas no ateliê. É... Como eu disse pra vocês no vídeo anterior, eu tenho muitas novidades pra este ano ainda. Tá ok? Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrita no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações, Pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar por aqui. Se você gosta também desse tipo de assunto, compartilha esse vídeo no seu Facebook, No grupo da família, nos grupos do Instagram. Fique à vontade para compartilhar. Me siga no Instagram, me siga nas minhas redes sociais. Tem o nosso grupo também, que é o Dai Arte Crochê por Daiane Soares. Nosso grupo no Facebook. Que vocês podem tá postando os trabalhinhos de vocês, tá? Que eu vou amar ver todos, tá ok? Então, meninas, comenta aí também nos comentários qual desses tapetinhos vocês gostaram mais. Qual vocês acharam mais bonitos. Comenta o preço que vocês vendem, tá? Que eu gosto de saber tudo isso, meninas. Então, eu vou ficando por aqui. Um super beijo e fiquem com Deus.